Toda vez que você vai instalar a internet num cliente residencial, o kit residencial tem um custo. Esse kit, ele tem um prazo de retorno, porque geralmente o custo é maior do que a taxa de instalação, que vai ser amortizado nas mensalidades seguintes. Então, a análise de custo do cliente residencial, ela tem que ser vista sob a ótica do prazo de retorno. Quando o provedor tem esses dados bem elaborados, ele vai ganhar. Então, por que eu quero tanto falar disso? Porque você é provedor de internet, você precisa ter essa análise de custo clara no dia a dia das finanças da tua empresa. Você botou lá o kit de instalação do cliente, você sabe o exato prazo de retorno. Você fez uma ação de marketing. E outro detalhe, você faz a ação de marketing, tem outra análise de custos da ação de marketing. Qual é a análise de custo da ação de marketing? Você vai ter que pegar o número de clientes absorvidos e dividir o custo do marketing dividido pelo número de clientes adquiridos. Aí, o nome disso chama-se custo de aquisição. Perfeito. Então, o custo de aquisição, ele é incluso no kit de instalação do cliente. Então, o prazo de retorno de 2,5 meses que você achava que tinha, ele é um pouco maior. Quando você compreende qual é o prazo de retorno, você consegue lidar bem com o dinheiro e pegar dinheiro emprestado. Então, o que é preciso? Obrigado.